Então pessoal, se estou mostrando esse vídeo é porque eu não desmaiei, certo? E não precisei de ajuda do Pedrazão, então vamos lá. Vou entrar com New, Projeto. Aqui vou clicar o diretório. Aqui eu vou chamar palestra.brvdl. Eu vou escolher, primeiro vou fazer uma lib, que seria a minha wdl. A resolução. Aqui eu podia criar uma nova base, mas eu já tenho ela criada. Hoje eu quero mostrar sobre wdl. Vou escolher uma análise aqui. Aqui minha análise, eu tenho uma tabela simples. Então eu vou primeiro, fazer uma nova window. Que é uma table. LogDats. Já vou aproveitar também, criar um form. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu quero criar um relatório em cima dessa tabela aqui. Então eu vou vir aqui. Creative. Table. Report. Já gerou o relatório aqui. Agora eu vou vir na tabela. Vou botar aqui agora no blog do Amarildo. Porque eu tenho 50 acessos. Em outros blocos, eu tenho 25 acessos. Agora eu vou fazer o seguinte. Para deixar uma coisa mais bonita, eu vou vir aqui em gráficos. Vou escolher um gráfico simples. Quero com legenda. Eu quero dizer que eu quero buscar esse gráfico através de uma tabela. E aqui eu vou dizer de onde ele vai ser para calcular o percentual da tabela. Quantidade de acesso. Provavelmente aqui eu já vou ter uma tabela com gráfico e relatório. Então aqui já está. Vou botar uma pesquinha aqui. Mostrar valores. Então aqui eu já deixei aqui um blog com um gráfico no lado e um relatório.